Vamos começar o programa falando do Vila Nova que se prepara para o Clássico. André Isaac, a reapresentação no Vila Nova, foi marcada por um treino leve para os jogadores que atuaram contra o Ceará e um treino puxado para os demais. O técnico Emerson Maria, na tarde desta quinta-feira, vai comandar o treino a pronto, visando o Clássico deste sábado contra o Goiás. O lateral esquerdo Gaston está suspenso, terceiro cartão amarelo. Em compensação, estão retornando Maguinho e Brunão. O meia Alain Mineiro comentou o Clássico deste sábado e o fato das duas equipes estarem no G4. O Clássico em si já esquenta a semana, até antes desse jogo o pessoal já estava falando do Clássico. É um jogo diferente, qualquer jogador quer jogar, buscar motivação a mais para poder sair com a vitória. Porque o Goiás está bem próximo da gente e acredito que a gente vencendo, a gente dá um passo a mais na classificação.